Olhos já não tinha mais, quando elas perceberam Em prestado foram procurar, mas a gente não se pressa Tem que ir na fonte buscar O oito vai chegar, o oito vai chegar, o oito vai chegar O que não tiver, a gente vai ligar, o oito vai levar Quando vai chegar, quando vai chegar Quando vai chegar, quando vai chegar Só quem tem a gente, em cima da minha vida O meu pai está Está chegando a hora de andar com a história Se essa sim, eu quero pensar lá Eu tô mexendo de onda, minha lançarina Eu não quero não ficar Vai ser só alegria que eu sou todo dia Quando a doivação do noivo encontrar Já não gostar de amor, é o lindo da história A igreja vai cantar Se prepare, se prepare Tudo está se cumprindo, noite já tem fim O ar vai soar Se prepare, se prepare Como o ladrão na noite é qualquer momento Hoje que voltará Quando vai chegar, quando vai chegar Quando vai chegar, quando vai chegar Se não se der, a gente vai ficar Quando eu quero que não vou levar Quando vai chegar, quando vai chegar Quando vai chegar